Olá, tudo bem? Melhoramente, o filme a passar na Rede Globo é o filme Frank e o Robô, um filme de 2012, um filme de ficção científica e comédia. Frank e o Robô, em um futuro próximo, Frank é um ladrão de joias aposentado que vive sozinho e não se adapta às mudanças tecnológicas. Quando seu filho dê a ele um robô de presente, Frank, Frank percebe que encontrou um amigo com a ajuda do robô, volta a cometer crimes. Frank e o Robô, o filme foi bem criticado, teve crítica de 86% no site Rotamatois, site crítica. 86% Robô e o Frank, Frank e o Robô, foi o primeiro longa-metragem de Sherwin e Ford, recebeu elogios da crítica por sua escrita, produção e doação. O filme ganhou um prêmio de Alfred P. Eslão do Festival de Cinema de Sudância em 2012, empatando com o filme da Cachimira by Offsiders de Musa e Shedder. Frank e o Robô, o filme foi bem criticado no site Rotamatois e Cachística. Esse filme ia passar na Rede Globo, um filme de ficção científica e comédia. Até a próxima e tchau! Tchau!